Herberto Helder Luís Bernardo de Oliveira. Nasceu em 1930, no Funchal, na Ilha da Madeira, onde realizou os seus estudos. Tiveram continuidade em Lisboa. Apesar de ter frequentado a universidade, abandonou o caminho académico e dedicou-se a inúmeras profissões ao longo da sua vida. O autor veio a falecer em 2015, em Cascais. Herberto Helder esteve envolvido em movimentos artísticos, como o surrealismo e a poesia experimental. A sua poesia teve e tem uma importância inigualável na corrente contemporânea. Sabemos que, no decorrer da sua longa vida, recusou prémios, eventos e até entrevistas. A sua simplicidade refletia também a sua escrita, bem como a busca incessante de uma nova expressão poética e a compreensão da cultura e o movimento literário de outros povos. Pois, além da sua escrita original, Herberto Helder dedicou-se também à tradução da poesia do mundo, com especial apreço pelos escritos não-europeus, como os ameríndios e os africanos. Hoje, vamos falar exatamente sobre uma das suas contribuições para a conservação, bem como para a difusão literária e cultural de povos no nosso mundo português. Desde a Irlanda, a Grécia, a Indonésia e o povo de Ártaro, entre muitos outros que se poderiam vir a perder no tempo. Pois, além de os traduzir, ele adapta esses poemas e canções à nossa realidade e à nossa língua, o que incorpora uma faceta experimental única, pois liga-nos quase diretamente a um mundo que desconhecemos, mas que aos poucos nos identificamos cada vez mais. Afinal, não somos tão diferentes como pensamos. Publicado primeiramente em 2010, nós trazemos hoje a primeira edição do Porto Editor, publicada em 2015 e reimpressa em 2019. O Bebedor Noturno, com o subtítulo Poemas Mudados para Português. Um título, um quanto peculiar, mas que representa uma metáfora. Pois, tal como o bebedor que consome e fica embriagado na noite, também o poeta tradutor absorve as palavras para as metabolizar ou recriar à realidade que lhe é mais próxima. Ao longo de todos os textos traduzidos e adaptados, existe um principal elemento de ligação entre eles, que acaba por refletir muito a forma de viver e experienciar o mundo aos olhos de Herbert Wilder. A natureza, que em vários momentos nos é apresentada como um movimento perpétuo através da água ou do fogo. Num dos cinco poemas esquimós é visível o impacto dos elementos naturais. Passo a citar. O grande fluxo do oceano põe-me em movimento. Faz-me flutuar. Flutuo como a alga à superfície das águas. E a abóbora da celeste abala-me. E o ar violento abala-me o espírito e atira-me sobre a poeira. E o trem de alegria. Este livro é fundamental para fazer viver, através das palavras, um mundo que não conhecemos. E também materializar um legado deixado no campo incorpóreo dos povos que habitaram e habitam o nosso mundo. Tal como Herbert Wilder, podemos ser também poetas tradutores. Através da nossa voz repercutir aquelas que se assemelham mais do que diferem da nossa. Que vivem enquanto forem lembradas e que tanto fizeram por aqueles que já não a possuem e por aqueles que não a compreendem. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar a vossa opinião e o vosso gosto. Subscrevam e até à próxima.